Oi galera, tudo bem? Tô convidando vocês aqui pra curtir o bar do Paulinho Gogó O bar do Gogó, onde eu vou estar conversando com o Paulinho e convido a todos vocês a curtirem também, viu? Vai ser um bar vegano Oi gente, tudo bem? Eu tô aqui pra fazer esse desafio que o Multishow fez pra mim Então eu quero que vocês me acompanhem nessa, tá bom? Qual é a sua altura? Minha altura? Eu tinha 1,77, mas com a idade estou perdendo, agora estou com 1,75 Qual é o seu signo? Eu sou do signo de iris, com ascendência em leão Uma comida que você não gosta? Bicho É defunto, pra mim não cai bem Sua música favorita? Eu gosto de fones Uma música que você não gosta? Eu não gosto de música, tipo ópera, não suporto E aí E aí